Este programa é livre para todos os públicos. Empresa fabrica bonecas diferentes. Após uma campanha no Facebook por uma maior diversidade de brinquedos, uma fabricante britânica resolveu criar uma linha com bonecas diferentes. Com modelos de bengala, deficiência auditiva, marcas de nascença e até cicatrizes, a nova linha está dando o que falar. A empresa disse que seu departamento de design e de produção também estão trabalhando em uma personagem com cadeira de rodas. A fabricante espera que sua nova linha seja um grande sucesso, dada a rapidez com que a campanha Toy Like Me, ou brinquedo como eu, em livre tradução, se espalhou. Cada boneca custa em torno de 69 euros ou 325 reais. É personalizada com as características que a pessoa escolher. Saiba como manter higienizados os itens de beleza. Quem é vaidosa e gosta de cuidar da beleza sabe que não somente os pincéis e a maquiagem precisam de higiene. Outros itens utilizados na hora de se produzir também necessitam deste cuidado. Confira aqui algumas orientações para fazer a limpeza destes objetos de forma correta. O apontador que você usa no ápice de olho ou sobrancelha tem que ser limpo. Para isto, utilize um cotonete molhado com álcool para tirar toda a sujeira nas ranhuras. O filtro do seu secador de cabelo deve ser limpo com uma escova de dente velha para tirar toda a sujeira acumulada. Limpe com lenços descartáveis com um pouco de removedor de maquiagem aquela sua necessaire cheia de manchas de maquiagem. E dica coringa, para limpar o seu Curvex, acenda um isqueiro e passe a chama pela área. Depois, use um lenço e pronto! Novinho em folha! Enem terá aumento na taxa de inscrição O Exame Nacional de Ensino Médio Enem, edição 2015, será realizado nos dias 24 e 25 de outubro deste ano. As inscrições ocorrem entre os dias 25 de maio e 5 de junho. A taxa de inscrição sofreu um aumento pela primeira vez em mais de 10 anos. Até o ano passado, o valor cobrado era de R$ 35,00. Agora, passará a ser R$ 63,00. Estudantes da rede pública cursando o último ano do ensino médio estão automaticamente isentos. O cartão de inscrição não será mais enviado pelos correios. Agora, terá que ser baixado ou consultado diretamente no site do Enem. Não será possível usar o mesmo e-mail para fazer mais de uma inscrição. E todos os candidatos deverão informar números de telefones válidos, celular e fixo. Piloto cearense é destaque na moto velocidade. José Duarte tinha apenas 4 anos, não sabia nem escrever, mas já pilotava uma moto. Aos 5, entrou em competições de motocross. Hoje, aos 17 anos e inspirado pelo pai, o cearense virou destaque nas competições estaduais, regionais e nacionais, se tornando o principal nome da modalidade no estado. Após fazer um curso de pilotagem com o motociclista Alex Barros, Duarte foi convidado para integrar a escuderia Tinha Estrela Galícia, de Alex. E a proposta deu certo. No ano passado, José Duarte conquistou vários títulos. Entre eles, o campeonato cearense e o campeonato nordestino. O cearense já recebeu convites para participar do campeonato espanhol de moto velocidade. Como usar a água da chuva. Mesmo com as chuvas escassas, ainda há alguns dias em que São Pedro manda um alívio no calor. E com a falta de água atual, toda chuva é bem-vinda, inclusive para auxiliar na economia. Confira algumas dicas para utilizar a água da chuva de forma sustentável. Primeiramente, saiba que a água da chuva não serve para beber, cozinhar, lavar roupa e louça e nem para dar ao seu animal de estimação. Mas é ideal para lavar a casa, o carro, regar as plantas e dar descarga nos banheiros. Com a ajuda de uma cisterna, você pode recolher a água que vem do céu. Mas evite coletar os primeiros litros de água que caem, pois podem vir com fezes de animais e sujeira. Proteja a água armazenada, mantendo longe da luz do sol e calor. Vede bem a tampa usando uma tela ou rede de mosquiteiro. Coloque meio copo de água sanitária para cada mil litros de água. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. Campanha do Ministério Público do Ceará. Poluição sonora é crime. É crime punível com reclusão de um a quatro anos qualquer tipo de poluição sonora. Lei Federal 9.605 barra 98. Esta é uma campanha do Ministério Público do Ceará. Governo Federal autoriza a construção de creches em Fortaleza. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação autorizou a Prefeitura de Fortaleza a realizar licitação para a construção de 46 creches. Os equipamentos deverão atender mais de 5 mil crianças de um a cinco anos. A intenção da Prefeitura é realizar licitação até o fim do semestre. As creches seriam feitas por meio de licitação nacional, mas a mesma vem enfrentando entraves. Então, o Fundo Nacional autorizou a própria Prefeitura a realizar a licitação. A Prefeitura de Fortaleza, na atual gestão, já construiu nove creches e outras onze estão em obras. O Governo do Estado lançou a campanha Ceará de Cidadania contra a Homofobia. A campanha tem como objetivo combater a discriminação e a violência contra a comunidade LGBT e promover a cidadania e o respeito à população em todo o território cearense. O Disque 100 é a alternativa de serviço destinada a receber denúncias relativas às violações de direitos humanos, LGBT e outros. O serviço é disponível 24 horas, incluindo domingos e feriados, e é gratuito. Através do eixo Ceará-Acolhedor, do Plano de Governo, a Coordenadoria Especial já vem desenvolvendo políticas públicas para a população LGBT. Procon solicitará eliminar contra operadoras do Ceará. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Fortaleza deve entrar com uma ação judicial com pedido de eliminar contra as operadoras de telefonia móvel do Estado. Segundo a diretora-geral do órgão, Cláudia Santos, a medida será para garantir o direito dos consumidores que tenham contratado o serviço de internet. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, as operadoras não têm a obrigação de oferecer velocidade reduzida com o fim do pacote de dados, ao menos que isso esteja previsto em contrato. Além da medida judicial, o Procon Fortaleza realizará fiscalização em estabelecimentos, recolhendo material publicitário e instaurando procedimentos para apurar infrações. O Workshop de Dança com a Escola Bolshoi Seguem até o dia 1º de junho as inscrições para o Workshop com Bolshoi Brasil, que será ministrada por professores e bailarinos da famosa Escola do Teatro Bolshoi. As aulas serão ministradas nos dias 9 e 10 de junho na Caixa Cultural Fortaleza. Serão 12 turmas de níveis iniciante, intermediário e avançado, cada turma com 16 alunos. Os interessados devem se inscrever através do site da Escola Bolshoi, www.escolabolshoi.com.br. Todos os inscritos devem ter conhecimento em dança e doar 1 kg de alimento não perecível. Alimento esse que será encaminhado para entidades assistenciais. Cinderela em cartaz no Teatro Sesc Durante os fins de semana do mês de maio, o Teatro Sesc Emiliando Queiroz apresenta a peça infantil Cinderela, do grupo Bilu Bila e Companhia. A montagem faz parte da temporada de Teatro Infantil do Sesc. Com adaptação e texto de Luciano Lopes, a peça conta a história da menina Cinderela. O espetáculo tem início às 17 horas no Sesc Emiliando Queiroz, que fica localizado na Avenida Duque de Caxias, 1701, no centro de Fortaleza. O clássico é um dos contos de fadas mais antigos do mundo e está no livro dos recordes com a história com mais adaptações, tanto para teatro quanto cinema e TV. Show gratuito no Aterro da Praia de Iracema Os cantores Crioulo e Ivete Sangalo desembarcam na capital cearense para um show da turnê Nivea Viva Tim Maia, no dia 31 de maio, domingo, no Aterro da Praia de Iracema. O show envolve a obra do cantor Tim Maia, com 28 canções lançadas entre os anos de 69 a 86, e imortalizadas nacionalmente. A estreia da turnê foi em Porto Alegre. Os próximos destinos são Salvador, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Num total de sete apresentações ao ar livre e, o melhor, gratuitas. O que é 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 o que